E aí, Cê Verdeiro? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Estilos BJCP. E dando sequência aos estilos IPAs da categoria 21, vamos falar hoje uma pequena introdução sobre o estilo 21B, Specialty IPA. Esse estilo 21B, essa categoria 21B, ela não se trata exatamente de uma categoria de estilos, mas sim de uma denominação por conta de concurso. Por quê? Se tratam de estilos que não são experimentais, então eles não se quadram no 34C, Experimental Beer, mas sim de variações já feitas comercialmente, que podem ser duradouras ou não, que no futuro podem nem existir mais, de versões de cervejas que têm foco no lúpulo, mas que não são só as American IPAs, que podem ter outras interpretações, outras variações de cor, de sabor, de aroma, sempre focadas no lúpulo. Por isso que criaram esse estilo Specialty IPA. Hoje, no Guia 2015, ele tem seis estilos já consolidados aqui dentro, mas o Guia deixar aberto para estilos futuros que possam vir a surgir baseados na American IPA devem se enquadrar aqui dentro desse estilo. Por conta disso, esse vídeo, na verdade, é uma introdução de uma série de vídeos, então esse é o primeiro, de sete, ou seja, tem esse e mais seis vídeos. Em cada um deles a gente vai falar sobre cada um desses pequenos estilos, dessas variações dentro do Specialty IPA, lembrando que é o que a gente tem agora e mais para frente pode entrar mais. E em cada um desses vídeos, lembrando que sempre eles vão estar linkados com a American IPA, tanto é que a gente vai falar dela em todos eles, porque a American IPA, a American IPA, é a base desses estilos. Eles nasceram como variações da American IPA. Na impressão geral da Specialty IPA, ela é muito parecida mesmo com a American IPA. Ela vai ter as mesmas características. Ou seja, é uma IPA, que é uma cerveja que quando você tomar, você vai tomar e vai saber, putz, a amargura intenso, isso é uma IPA. Não necessariamente você vai saber qual é logo de cara, mas você vai tomar e vai saber que é IPA. Por quê? Porque o equilíbrio dela puxa para o lúpulo. Vai ter aquela questão de ter que ter um pouco de malte lá, tanto no aroma quanto no sabor, mas ele vai ser sempre como base. A tendência da balança vai ser sempre para o lúpulo, tanto em aroma quanto no sabor. A questão de drinkability, são cervejas para serem mais tomadas do que outros estilos, do que, por exemplo, uma English IPA, que é uma cerveja um pouco mais pesada, mais difícil de tomar. Essas cervejas também têm uma drinkability parecida com a das Américas, então é uma cerveja que você vai conseguir tomar em quantidade. Então, por conta disso, ela tem um corpo médio, médio, não é um corpo muito alto. E independente de qual estilo ela for, sempre vai ter que ter o equilíbrio do lúpulo com os outros ingredientes, outras características sempre servindo de base, para dar destaque sempre para o lúpulo, que é o lúpulo que tem que ser a característica chefe mesmo desse estilo. Em relação aos aromas das Specialty IPAs, o lúpulo é uma exigência básica. Ele sempre deve sobressair a todos os outros aromas. Ele deve ser detectável e sobrepor a qualquer característica de qualquer um dos subestilos. Outros aromas vão estar presentes, elas vão diferir das Américas IPAs, que não tem aroma de malt, por exemplo. Nos subestilos, eles vão ter outros aromas de acordo com o cara do subestilo. Mas sempre atrás do lúpulo, que é obrigatoriamente o que você vai sentir primeiro de aroma. É prioritário. Com relação à aparência, cada uma das subdivisões da Specialty IPA vão ter características um pouco diferentes, porque vão ter uns que são mais claros, outros que são mais escuros, mas uma coisa que é ponto comum em todas elas é a questão da formação de espuma. Lembra quando a gente falou lá no vídeo da American IPA que por conta dos polifenols, a retenção de espuma nas IPAs são altas? É a mesma coisa em todas as variações da Specialty IPA. Vai ter uma espuma de boa formação por conta da grande quantidade de lúpulo que elas têm. Em relação ao sabor das Specialty, aqui elas podem ter uma variação um pouco diferente das American. Elas podem ir de médio-baixo a muito alto. Médio-baixo porque tem um estilo específico, a gente vai falar dele lá mais pra frente, que até permite um sabor que briga um pouquinho mais com o sabor da Specialty em si. Mas ele tem que estar lá, ele tem que aparecer, e ele tem que ter aquelas características de lúpulos americanos ou do novo mundo, que é frutado, que é cítrico, é melão, berries, pinho resinoso, ele tem que estar lá. Mas aqui, dependendo do subestilo, ele pode ser de médio-baixo a muito alto. E o sabor do malte aqui, ele vai variar de médio, e o sabor do malte aqui, ele vai variar de baixo a médio, também dependendo do subestilo, que alguns têm um foco um pouquinho mais em evidência no malte. Mas de fermento, assim como os American, segue a mesma questão, tirando um único subestilo, que é o white-hipa, a gente vai falar disso depois, que tem um leve foco no fermento, os outros todos, o foco do fermento é neutro. Sempre neutro. Com a carbonatação média, e com um suave calor de álcool, é uma característica que nem a gente falou nas American IPAs. Em alguns estilos, você vai poder sentir aquilo lá queimando, mas não tem que ser um incômodo muito forte, você só tem que notar, tem que... No máximo, o ideal é que você não sinta nada, mas se você for sentir alguma coisa, é no máximo aquele calor na hora de tomar, não passando disso. E aqui, essa é a parte de algumas dicas para inscrição em concurso. Esse foi um ano, 2019, o ano de concurso das IPAs, no Brasil todo, concurso de IPA. Se você for escrever a tua IPA para concurso, e você vê que ela não é uma American IPA, quais são as dicas? Primeiro, vê se ela encaixa nas seis espécies de IPAs que já existem no estilo, que são Belgian IPA, White IPA, Red IPA, Brown IPA, Rye IPA, e Black IPA. São só essas? Tem que ser só essas? Não. O 21B já foi aberto para qualquer tipo de novas IPAs que surjam. Então, por exemplo, hoje em dia tem as Brute IPAs da vida. Alguns concursos podem aceitar. Não são obrigados, os concursos não são obrigados, mas eles podem aceitar livre denominação de IPA. Ah, e tem mais um estilo também, esqueci de dizer, New England IPA foi recentemente adicionado, ele também é um estilo oficial para o JCP 21B. Então, você tem também New England. Então, não são seis, são sete estilos de Specialty IPA. Outra coisa que é importante para concurso, aqui também você tem que descrever a potência da tua cerveja. Se ela é uma session, ou seja, se ela tem de 3% a 5% de álcool, se ela é uma Standard, que vai de 5% a 7%, ou se ela é uma Double, que vai de 7% a 9% de álcool. E nessa questão da potência, também é importantíssimo frisar para vocês. Ah, eu fiz uma session American IPA. Rafael, American IPA não é um estilo 21A? Não, nesse caso, ele vai ter que se encaixar com o 21B, porque ele não está cumprindo as características da American IPA. Ele está tendo uma questão de álcool mais leve, então não se enquadra dentro do estilo American IPA. O estilo American IPA não permite variações de potência. Mas, Rafael, eu posso fazer uma Double IPA e encaixar com o 21B? Nesse caso, não também, porque a Double IPA é um estilo que já é considerado oficial no guia BJCP. Então, estão que ser cervejas que ainda não estão incluídas no estilo, que são IPAs, mas que ainda não estão documentadas, coisas diferentes mesmo. Mas, Rafael, e se eu fizer uma English IPA com menos álcool e quiser classificar como Session English IPA? Eu classifico como English IPA ou eu classifico aqui? Nesse caso, você vai classificar aqui, por quê? Porque a English IPA ela é bem restrita, ela não permite essas mesmas variações que as Special IPAs permitem. Então, apesar dela ser baseada numa English IPA, como você teve uma variação deixou ela um pouco mais fraca, você vai enquadrar como uma Special IPA, não como uma English. É isso aí, cervejeiros. Hoje foi só a introdução do estilo 21B, Special T-IPA, que é um estilo bem bacana. Embora as Americans sejam quase todo o mercado de IPA, é muito legal. Vocês vão ver nos próximos vídeos que tem muita variação legal sobre isso. Os próximos vídeos serão um pouco mais curtos porque, como o Rafael já falou, todas elas são baseadas nas American IPAs. Então, a gente vai falar um pouco mais rápido e conciso do que diferencia cada uma, do que cada uma tem para ser diferente das Americans. Não se esquece, aqui embaixo na descrição tem a livraria mostrando, tem links para o AliExpress, para os equipamentos que o Rafael usou para fazer o bairro de Heineken, tem os cursos do Cerveja Fácil. Não se esquece, galera, é sempre importante curtir e compartilhar esse vídeo. Se não está inscrito, se inscreve e sempre clica no sininho aí embaixo porque é bem importante que a regularidade na visualização de vocês aí é o que faz esse canal crescer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.